Olá, Filmmaker! Já passou por uma situação no qual a sua modelo ou atriz tem uma espinha ou algum machucado na pele, alguma coisa que você precisa fazer o tratamento no vídeo? A gente já sabe fazer isso dentro do Photoshop, você sabe que é simples, mas em vídeo o que a gente tem em movimento é muito mais complexo. Para que você possa fazer esse tipo de retoque com movimento, é necessária alguma técnica de estabilização de imagem e de traqueamento de imagem. O Fusion, da Dovente Resolve, que é uma ferramenta que tem uma versão gratuita muito poderosa, tem uma ferramenta muito legal sobre isso. E é o que a gente vai ver nessa aula. Vamos lá? Imagine que você tem aqui uma imagem de um modelo que tem uma mancha na pele, uma espinha, um cravo, alguma coisa que você quer remover, ou alguma falha na maquiagem. Qualquer tipo de problema desses, você pode utilizar a técnica que eu vou mostrar a seguir. Eu vou mostrar aqui no caso, num curta-metragem. Aqui é uma prótese de efeitos especiais, para mostrar como se essa pessoa tivesse levado um soco no olho. E a prótese, conforme eles foram gravando, começou a descolar. E a gente consegue ver aqui como ela está soltando essa parte de cima. E eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer ela parecer que está colada. Eu vou começar utilizando o Planar Tracker, para a gente poder extrair a movimentação da cena. Com o Planar Tracker, eu vou fazer aqui um desenho, nessa região, porque ela tem bastante textura. E é exatamente onde eu vou fazer o desenho, então eu não vou ter nenhum tipo de paralaxe, de alguma deformação devido à perspectiva. Então eu vou fazer diretamente aqui a minha análise. Clico aqui para eu setar, para eu poder fazer o traqueamento a partir do tempo zero. Vou utilizar aqui Hybrid Points. No caso, a gente vai utilizar aqui com perspectiva também. É, o resto está tudo certo. Só clicar agora para fazer a análise. Lembre de colocar aqui o Node no Viewer, para você poder ver certinho, para que ele funcione corretamente. Às vezes ele dá uma bugada, ele para de funcionar, se você não estiver com ele no Viewer. Mas aqui ele já foi bem certinho, já iniciou a análise. Vai levar um certo tempo. Depois de muitos minutos, ele terminou de fazer a análise. Aqui esse finalzinho eu ainda não consigo concluir, porque tem muito Motion Blur. Mas acho que ali já não é mais problema, a gente pode deixar aqui interromper. E só ter análise do começo vai dar certo. Muito bem. Agora a gente vai colocar a ferramenta de pintura na sequência. E com essa ferramenta de pintura, a gente vai retocar a imagem. Porém, se eu retocar a imagem do jeito que está agora, quando ele se mexer, o retoque não vai acompanhar. Eu teria que ficar fazendo a animação do retoque, frame a frame, para ele seguir o movimento da pessoa. E é exatamente por isso que a gente vai utilizar o Planar Tracker, para não precisar fazer esse passo a passo. Então eu vou selecionar aqui o Planar Tracker, e a gente vai mudar aqui o seu sistema de tracking para Instead. E aqui em Instead, ele vai congelar a imagem. Vocês vão ver como o olho vai ficar aqui sempre em primeiro plano, travadinho, aquela parte que a gente criou a máscara. E o que se movimenta é o resto da cena, o que é meio bizarro olhando. Mas ele vai fazer com que a área que a gente precisa retocar fique sempre em primeiro plano. Ok, agora a gente vai vir aqui na pintura, colocar a pintura no Viewer. Vou dar aqui um pequeno zoom, usando o Ctrl e girando o scroll do mouse. Ctrl, clico e arrasto, para diminuir o tamanho do meu brush. Aqui você pode controlar a aparência do brush. Eu quero esse primeiro mesmo, que é bem suave. Diminuir até um pouco, aumentar um pouco mais o softness. E para você copiar, se você quiser colocar aqui como clone, aqui determinar o tipo de pincel que você vai utilizar, que eu vou utilizar no caso o pincel convencional. Alt e clique para copiar. E aí eu vou vir aqui. E eu vou ir pincelando para ocultar aquela parte da imagem. Eu posso soltar o mouse, não tem problema. E copiar outras regiões aqui. A ideia é que você faça uma pintura ali bem decente, que esconda bem a... do efeito, né? A linha ali de onde estava descolando, e que não pareça um padrão muito repetitivo. Aqui, por exemplo, eu consigo perceber que deu uma repetiçãozinha na sombra. Acho que assim deu uma enganada boa. A gente pode pular no tempo para conferir se está tudo certinho. E eu acho que está bem ok. Agora, a gente precisa fazer com que a imagem tenha novamente o movimento original. Então, eu vou pegar esse Planar Tracker, dar um Ctrl C, Ctrl V, arrasto com o Shift para devolver ele ao Pipeline. E agora, eu mudo aqui para inverter o Stead Transform. Dessa maneira, ele vai trazer de volta o movimento original para a cena. Ele tem um pequeno problema com as bordas. Ele não resolve muito bem as bordas, porque tem a muita distorção ali. Mas não tem problema. Porque a única parte que a gente quer é o olho. Então, eu vou depois desse apertar um Shift, bate espaço, e adicionar o Match Control. E aqui em Match Control, a gente vai adicionar uma máscara, uma Spline, que vai entrar na verdade aqui como o Garbage Mate. E a gente vai usar esse Spline aqui para recortar o olho dele. Eu vou desenhar aqui, mais na parte que realmente tinha um problema, não precisa ser em tudo. Pode ser algo mais aqui assim. Ela pode ser uma máscara suave, não tem problema. Até melhor, porque daí você vai disfarçar melhor a máscara, a aplicação dela. Só cuidado, para que a suvidade não traga de volta a linha. Você deixa aqui qualquer coisa mais para cima. E a gente consegue ver que ele ficou sem o olho. Aqui não é exatamente o que a gente queria. Então, eu preciso inverter o meu polígono aqui, clicando em inverter. Beleza. Só que a máscara não vai ficar o tempo inteiro no lugar certo. A gente vai ver que conforme a gente for andando pelo vídeo, o olho dele sai do lugar. Talvez a máscara seja grande o suficiente para ficar a maior parte do tempo no lugar. Mas o que é mais garantido é fazer o seguinte, é voltar no Planner Tracker. Aqui no Planner Tracker, eu vou voltar aqui temporariamente para a Track e extrair um Planner Tracker e voltar aqui para a Stead. E com esse Planner Tracker que eu extraí, eu vou arrastar ele com o Shift e jogar aqui no poligon. Percebam que se eu colocar ele na tela, ele vai se movimentar seguindo a movimentação que a gente analisou ali na gravação. Só no finalzinho que a gente tem esse problema, que é onde ele não conseguiu seguir, mais análise. Mas basicamente o que ele vai fazer aqui, como ele está recortando tudo, é só utilizar a pintura. Basicamente, eu vou utilizar a pintura de toda essa área. Como eu só fiz pintura ali, não vai atrapalhar em nada. Meio que tivesse ficado inteiro branco, eu acho que também não seria um problema, porque onde já está com muito desfoque de movimento, também não estragaria o resultado final. Bom, vou voltar aqui em Match Control para analisar ali como ficou. Aí, de fato, ele simplesmente não aparece mais a pintura naquela região. Mas não tem problema. Qualquer coisa a gente pode fazer caindo a transparência, para isso ir aos poucos, sem a gente achar que está muito perceptível o pulo de um frame para o outro. A gente usa uma transparência para disfarçar um pouco. Muito bem, agora a gente tem que juntar com a imagem original. Essa parte é fácil. Eu vou copiar o Media In, vou colocar aqui o Merge, jogo primeiro no Merge, essa imagem, para ela ser o Background. Essa imagem vem depois, para ser o Foreground, ser o primeiro plano. Joga aqui no Media Out. E a gente pode analisar agora no Media Out tudo composto. A gente consegue ver ali como está tampando certinho, só para comparar. Media 1 e final. Uma coisa que é importante ressaltar é que aplicar o Stead e depois o inverter o Stead vai suavizar a malha de pixel. Porque você está fazendo uma distorção agressiva na imagem, depois está desfazendo essa distorção de maneira também agressiva na imagem. Então, você aplica uma simplificação dos pixels, ele tem um reprocessamento, vai criar um pequeno desfoque. Então, não utilize isso em grandes áreas ou em áreas que você precisa de muita nitidez. Nesses casos, vai ter que utilizar outras técnicas. Eu até vou demonstrar em uma próxima aula outra maneira de fazer isso, utilizando o Tracker convencional. Mas, quando é uma área suave, uma área, uma superfície que você possa ter uma textura mais suave, não for uma superfície grande, você puder mascarar essa região, aí sim, você pode utilizar essa técnica utilizando o Stead e o inverso do Stead, que vai funcionar muito bem, como vocês podem ver ali na imagem. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, não esqueça de compartilhar com seus colegas filmmakers. E se você tiver dúvidas, sugestões, comentários, por favor, coloca aqui embaixo e a gente vai conversando. Te encontro na próxima aula e até mais.